Olá, sou o professor José Luiz, vamos ir para mais uma aula de Word. A aula de hoje, muita gente me pergunta como transformar um arquivo em PDF e para que serve. Imagina que eu criei aqui o meu currículo, esse que foi o arquivo que a gente usou na aula passada. Qualquer pessoa que abrir consegue vir aqui e alterá-lo, apagar alguma coisa, incluir, apagar tudo. Ou seja, é um arquivo editável. Então como que eu faço para bloquear aqui esse arquivo? Ou simplesmente transformar ele em PDF. Eu vim aqui no arquivo, vou vim no salvar como, eu vou salvar ele aqui na minha área de trabalho mesmo. O segredo está aqui. É claro pessoal, que se você acabou de fazer o arquivo, você deve salvar ele primeiro. Aí depois que você salvar, você abre ele de novo, vai lá no salvar como. Olha lá, o meu já está salvo, já estava ali. Porque é o arquivo original, caso você precise alterar, então você tem que ter essa possibilidade. Vou vim aqui no PDF e vou marcar aqui ele e vou salvar. É importante que você tenha no seu computador aí também o Adobe Reader ou qualquer outro leitor de PDF. Olha aí, já abriu e não dá para alterar nada. Não consigo apagar, não consigo alterar, não consigo incluir nada. Ou seja, já está prontinho aqui o arquivo. E você pode mandar aí para quem você quiser que não dá para fazer nenhuma alteração. Olha lá, não consigo deletar a foto. Então, como eu falei, o interessante é que você tenha o arquivo original e o arquivo em PDF. E esse aqui que você vai enviar. Então, qualquer documento que você criar aí e não quer que alguém altere, você salva ele em PDF. Ok? Então, foi uma aula aí bem rápida, tá? Que é uma dúvida aí que algumas pessoas acabaram perguntando. Então, tá aí. Tranquilo? Então, a gente vai ficando por aqui. Não esqueça aí de dar like no vídeo, inscrever no canal, ativar o sininho. E, se possível, também compartilhar os nossos vídeos aí. Que isso nos ajuda bastante aí a continuar criando conteúdo para vocês. Ok? Então, é isso aí. E valeu! E, se possível, também compartilhar os nossos vídeos.